Porque você já não me mata de uma vez Eu te dei tanto amor Em troca recebi maldade Mas desse nosso amor Ainda me restou saudade Ninguém do mundo amou Tanto quanto eu amei Só não entendo porque tanto Tanto mal você me fez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Passou com outro do meu lado Além do mais sorriu pra mim Você não sabe como eu achei ruim Você não tem contemplação Para o meu pobre coração Será que ao menos você pensou No que me fez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Quisera eu poder te deixar Eternamente o teu carinho Mas com você Eu não encontro o meu caminho Isso é demais para um alguém Que mal nenhum nunca lhe fez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Eu te dei tanto amor Em troca recebi maldade Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez Porque você já não me mata de uma vez